Bom, gente, é que vocês sabem que eu gosto de atividade física, certamente vocês sabem porque vários são os vídeos que eu gravo aqui pela manhã cedo, ou antes ou depois de uma atividade física, uma caminhada de 6km que eu faço todos os dias aqui em Teresina. Mas o que talvez alguns de vocês não saibam é que meu esporte favorito é o tênis. Eu jogo tênis já há quase 20 anos. E não sou nenhum Djokovic, mas dou as minhas raquetadas. E por falar em Djokovic, essa é a provocação para o vídeo de hoje, o Djokovic acabou de ser expulso da Austrália. Djokovic que é o atual número 1 do ranking mundial e tentava conseguir esse ano na Austrália o seu 21º título de Grand Slam. Ou seja, é um dos maiores campeões da história do tênis. Mas o Djokovic tentou entrar na Austrália sem tomar vacina contra a Covid-19. Lá na Austrália é obrigatória a apresentação do certificado de vacina para entrar naquele país. Ou então a pessoa cumprir uma quarentena de 7 dias antes de circular pelo país. O Djokovic forçou a barra. Ele nem quis cumprir a quarentena, nem tampouco apresentou o certificado de vacina. As autoridades barraram Djokovic no aeroporto, encaminharam ele para um hotel de imigrantes, ele entrou com uma ação, a princípio ganhou a ação para permanecer no país, o governo australiano recorreu e hoje saiu a decisão final de que ele realmente deveria ser e foi deportado. Uma atitude vexatória, vergonhosa para um ídolo do esporte mundial. É bom lembrar que em 2020, no auge do início da pandemia, onde tudo era ainda muito incerto, o Djokovic fez um torneio em exibição na Sérvia, reunindo milhares de pessoas e várias pegaram Covid-19. Inclusive ele próprio pegou Covid-19 após esse torneio. Ele depois se desculpou nas redes sociais, mas voltou a atacar novamente, dizendo que não iria tomar vacina, que não acreditava na vacinação e agora tentou forçar a barra entrando na Austrália. Bom, é bom que se diga que quando a pessoa resolve ir para um outro país, ela tem que se submeter às regras de imigração desse país. Nos Estados Unidos, você tem que apresentar um visto previamente concedido aqui no Brasil. Na Europa, você tem que apresentar um certificado de saúde para obter um visto chamado visto Schengen. Então quer dizer, quando o Djokovic joga tudo isso para o alto e quer fazer valer a vontade dele para entrar num país, ele dá um péssimo exemplo. Ele é um cara que tem até ações importantes no seu país, ações sociais de educação, saúde, esporte, com crianças carentes. Mas deu um péssimo exemplo e terminou sendo bastante ridicularizado e humilhado. Ele que está sendo chamado, inclusive, de Novak, o nome dele é Novak, mas está sendo chamado de Novak em alusão a ser um negacionista da...